Quero saudar Aquele que é dança de rua Que é lindo, mas não se insinua Que sabe o que quer e o que faz Quero saudar Você de toda etnia Que samba e também denuncia A força que não quer a paz Quero saudar E vou tocar o meu tambor De toda cor Pra registrar Que o povo faz Transformações Pra quem chorou Pra quem sorriu Pra quem lutou E não fingiu Pra quem doou Ou dividiu Saudações Quero saudar Aquele que é dança de rua Que é lindo, mas não se insinua Que sabe o que quer e o que faz Quero saudar Você de toda etnia Que samba e também denuncia A força que não quer a paz Quero saudar Quero saudar E vou tocar O meu tambor De toda cor Pra registrar Que o povo O povo faz Transformações Transformações Pra quem chorou Pra quem sorriu Pra quem lutou Pra quem lutou E não fingiu Pra quem doou Ou dividiu Saudações Quero saudar E vou tocar E vou tocar O meu tambor O meu tambor De toda cor Pra registrar Que o povo O povo faz Transformações Pra quem chorou Pra quem sorriu Pra quem lutou E não fingiu Pra quem doou Ou dividiu Saudações Sua benção Minha mãe Lá, 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 Nossa Senhora! Tudo que a gente passou, tudo que a gente criou Foi maravilhoso, inesquecível demais Tudo que a gente mudou, todas que a gente dançou Foi maravilhoso, inesquecível demais Mas você não está aqui, mas por que isso aconteceu? Eu quero dizer agora, senhora, senhora Por que mais você não está aqui? Por que isso aconteceu? Eu quero dizer agora, senhora, senhora Por que valeu, valeu demais Valeu, valeu demais Tudo que a gente pensou, tudo que a gente criou Você! Foi maravilhoso, inesquecível Tudo, 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 tudo que a gente, todas que a gente dançou Foi maravilhoso, inesquecível Mas você não está aqui, mas por que isso aconteceu? Mas eu quero dizer agora, senhora, senhora Por que mais você não está aqui? Mas você não está aqui, mas por que isso aconteceu? Mas eu quero dizer agora, senhora, senhora Por que mais você não está aqui, mas por que mais você não está aqui? Valeu, 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 valeu de paz Valeu Mas papai bateou, papai bateou, papai bateou Por isso eu aqui estou, mas quero ver você dançar Como o santo, quero ver você dançar Como o santo, papai, quero ver você dançar Como o santo, papai, sapateou o gostoso miúdinho Papai, dançou com ele de roxinho coladinho Papai, sapateou o gostoso miúdinho Papai, dançou com ele de roxinho coladinho Mas o papai foi baiana besteira Papai foi grande pagodeu Mamãe foi baiana besteira Papai foi grande pagodeu E mamãe me contou Quando o patroa disse que isso terminou O carro cantou Papai, dançou com ele de roxinho coladinho Papai viu mamãe, se amava na mão Papai bateou Isso eu aqui sou, mas papai bateou Por isso eu A mãe da gente A mãe da gente É um caso diferente Muito mais que comovente Que não dá pra comparar O que eu sei É que duro o que eu sou Simplesmente é o resultado das coisas Que mamãe ensinou 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 Nossa senhora Das coisas Que mamãe ensinou Das coisas Das coisas Das coisas Que carne assada Que se preza tem que ter Aquela dor Se não quer mandar embora Mas não passa a hora com o seu amor Bom dia Boa tarde Com licença Por favor Tudo isso é o resultado das coisas Que mamãe ensinou Das coisas Das coisas Das coisas Vem da palma da mão, diz! Ela ihan Quanto bate e ela achora Lá no fundo sente a dor Das coisas Das coisas E não tem cama mais rentinha que coberta de amor Das coisas Das coisas Das coisas A galera aqui nessa festa com certeza tem valor Das coisas Das coisas Das coisas Mas aqui no São Pagode, todo mundo é tocador Das coisas Das coisas Das coisas A dona desse brandão é minha mãe, é uma cor Das coisas Das coisas E mamãe me ensinou E mamãe me ensinou Nós fizemos o Réveillon 31 de dezembro nós estávamos em Belém do Pará E aí A tarde no dia 31 Eu fui conhecer a igreja De Nossa Senhora de Nazaré Estava eu e Juliano E a igreja é enorme, uma igreja lindíssima E estava vazia a igreja Só tinha eu e Juliano e uma pessoa lá A santa é pequenininha Nossa Senhora de Nazaré A imagem dela é bem pequena E a igreja é deslumbrante Naquele momento Eu não sabia nem o que ia acontecer com a minha vida Em 2012 Mas eu fui lá Diante daquele altar E falei pra santa Se eu conseguir gravar em 2012 Eu vou cantar Um samba-enredo Que a escola de samba Estácio de Sá Destilou há muitos anos E que a Viradouro depois fez uma releitura Que é a festa do Sírio de Nazaré E hoje eu vou aqui cantar Cumprindo a minha promessa que fiz Em Belém do Pará Com a festa do Sírio de Nazaré E vou ter a participação De uma pessoa que vocês conhecem faz tempo Porque ele é um excelente músico Um grande amigo E um grande cantor Que eu vou lançar hoje aqui O nome dele é Fabiano Sorriso Olhai por nós, ó Virgem Santa Hoje precisamos de paz Um beijo de outubro Em Belém do Pará São dias de alegria e muita fé Começa com intensa Com Maria Matinal O Sírio de Nazaré Começa com intensa Com Maria Matinal O Sírio de... Fabiano Sorriso! Que maravilha! Que maravilha! A procissão Vem cá, meu filha! E como é linda A santa em sua velhina É mais um romeiro E o romeiro Vamos lá! A implorar Pedindo a dona em oração Para me ajudar Ó Virgem Santa Olhai por nós Olhai por nós Olhai por nós Ó Virgem Santa Nós precisamos de paz E mais um romeiro Ó Virgem Ó Virgem Santa Olhai por nós 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 Ó Virgem Santa Pois precisamos de paz Em torno Em torno da patria Maravilha! As barraquinhas com seus pregoeiros Moças e senhoras do lugar Três recílios fazem pra se apresentar E... Tem o circo dos horrores Perro com o romeiro Roda gigante As crianças se divertem Com seu mundo fascinante É mais um vendeiro E o vendeiro Tem iguarias a pronunciar Comidas típicas De hoje No estado do Pará Tem quatro Tem quatro Tem quatro Reivado no tucupi Moço no Itacacá Mas e só de tucumã Açaí e a lua E mais notícias do peixe Em outubro É em Belém do Pará São dias de alegria e muita fé Começa com extensa a romaria matinal O cílio de Nazaré Começa com extensa a romaria matinal O cílio de Nazaré Oh, que maravilha! Que maravilha! A procissão E como é linda A santa tá em sua perda É mais um roteiro E o roteiro A implorar E te mandou de oração Para me ajudar Oh, virgem santa Nossa senhora! Olhai por nós, oh, virgem santa Pois precisamos de paz Oh, virgem santa Oh, virgem santa Olhai por nós Olhai por nós, oh, virgem santa Pois precisamos de paz Raviano Raviano, Deus te abençoe Que Nossa Senhora de Nazaré abra seus caminhos Você é uma pessoa muito especial Na minha vida E na vida do São Fabórdio Deus te abençoe Obrigado, minha madrinha Raviano, sorriso Valeu, rapaziada Valeu, rapaziada Obrigado Não dá pra resistir Não dá Quando estou saindo E você veio me provocar Diz que dá tempo pra ficar Mais um pouquinho Me enche de carinho Me pedindo pra te amar Aí não dá pra resistir Aí não dá pra aguentar Então me atraso pro trabalho Assim não dá, não dá, não dá Não dá pra dizer pra você Que não posso agora Nem posso ligar pro padrão O que me atrasei Se perco o trevo Meu bem, deixa pra lá Mas se perco você Meu amor, outro igual não há Pois é Se perco o trevo Meu bem, deixa pra lá Mas se perco você Meu amor, outro igual não há Não há outro igual a você Não há, não há, não há Você é quem manda no meu coração Nada pra fazer amor Não dá pra não te amar Não dá pra ficar sem você Não dá Não dá pra não fazer amor Não dá pra não te amar Não dá pra ficar sem você Não dá Vamos lá Não dá pra resistir Não dá Quando estou saindo E você veio me provocar Diz que dá tempo pra ficar Mais um pouquinho Me enche de carinho Me pedindo pra te amar Aí não dá pra resistir Aí não dá pra aguentar Então me atraso pro trabalho Assim não dá, não dá, não dá Não dá pra dizer pra você Que não posso agora Nem dá pra ligar com o patrão Porque me atrasei Se perco o emprego Meu bem, deixa pra lá Mas se perco você Meu amor, outro igual não há Outra vez pra afirmar Se perco o emprego Meu bem, deixa pra lá Mas se perco você Meu amor, outro igual não há Não há outro igual a você Não há, não há, não há Você é que manda no meu coração Não dá pra não fazer amor Não dá pra não te amar Não dá pra ficar sem você Não dá pra ficar sem você Não dá pra não fazer amor Não dá pra não te amar Não dá pra ficar sem você Não dá Não dá pra ficar sem você Não dá Não dá pra ficar sem você Pai, eu te agradeço pelo dom de batucar E a proteção da madrugada volta ao lar Mas tá tão difícil, dói no coração Não sobra um trocado por leite e pão Cantando samba, cantando samba Pai, só não desisto, pois é grande a minha fé Eu sei que me inspira com a caneta e com o papel No fundo eu sei que não vai ser em vão Vou fazer meu sujo e virar profissão Cantando samba, cantando samba Segura essa onda lá em casa pra mim Enquanto essa angústia não chega ao fim Tem gente torcendo, eu não posso deixar de lutar Ensina o caminho qual a direção Afasta de mim gente sem coração Até que eu escute no rádio minha canção tocar Ovo na palma da mão, te pedindo bis, cantando nosso refrão Tudo que eu sempre quis, não vou desanimar Porque sei que esse dia já tá pra chegar Cantando samba assim, no fundo de quintal Rabato o tamborim pra levantar o astral Eu sei que vou ter o meu sonho se concretizar Pai, só não desisto, pois é grande a minha fé Eu sei que me inspira com a caneta e com o papel No fundo eu sei que não vai ser em vão Vou fazer meu sonho virar profissão Cantando samba, cantando samba Segura essa onda lá em casa pra mim Enquanto essa angústia não chega ao fim Tem gente torcendo, não posso deixar de lutar Nem pensar, ensina o caminho qual a direção Afasta de mim gente sem coração Até que eu escute no rádio minha canção tocar Pouco na palma da mão, gente pedindo bis, cantando nosso refrão Tudo que eu sempre quis, não vou desanimar Porque sei que esse dia já tá pra chegar Cantando samba assim, no fundo de quintal Rabato o tamborim pra levantar o astral Eu sei que vou ter o meu sonho se concretizar Vamos lá! Pouco na palma da mão, gente pedindo bis, cantando nosso refrão Tudo que eu sempre quis, não vou desanimar Porque sei que esse dia já tá pra chegar Cantando samba assim, no fundo de quintal Carvalho o tamborim pra levantar o astral Eu sei que vou ter esse sonho se concretizar Que Deus proteja todos os sambistas desse país Descobri o amor mais cedo Jovem com medo de se entregar Me envolvi, revelei, segredos Tarde demais, não dá pra parar Como é lindo o nosso amor Hoje eu sei que de tudo valeu Pois você me ensinou que amar é bem mais que o prazer O brilho dos seus olhos me enlouqueceu Aí não teve jeito, não pude evitar Enquanto defumir o amor aconteceu Então deixa eu voar O brilho dos seus olhos me enlouqueceu Aí não teve jeito, não pude evitar Enquanto defumir o amor aconteceu Então deixa eu voar Enquanto defumir o amor Descobri você mais cedo Jovem com medo, jovem com medo de se entregar Enquanto defumir o amor Me envolvi, revelei, segredos Tarde demais, não dá pra parar Como é lindo o nosso amor Hoje eu sei que de tudo valeu Hoje você me ensinou que amar é bem mais que o prazer O brilho dos seus olhos me enlouqueceu Aí não teve jeito, não pude evitar Enquanto defumir o amor aconteceu Então deixa eu voar O brilho dos seus olhos me enlouqueceu Aí não teve jeito, não pude evitar Enquanto defumir o amor aconteceu Então deixa eu voar O brilho dos seus olhos Aí não teve jeito, não pude evitar Quando decorriu, o amor aconteceu Então deixa rolar Deixa rolar Quando o Brasil foi descoberto, eles já estavam aqui na terra Um aplauso pros povos indígenas Tupinambaca, Iapoca, Maiurá Mundurupu, Atruar e Caxinauá Tupinambaca, Iapoca, Maiurá Mundurupu, Atruar e Caxinauá Este rio, esta terra Foram palcos de guerra Esta mata, esta gente Esse povo valente Muitas ruas viveu Nessa beira de rio Essa mata Já foi pátria também Salve as nações de guerreiros E a terra nos herdeiros que o tempo esqueceu Olha o calor da floresta e o cunhado de cinza Que resta na palma da mão Vamos lá! Tupinambaca, Iapoca, Maiurá Tupinambaca, Iapoca, Maiurá Mundurupu, Atruar e Caxinauá Tudo que não marca e a foca maiorá Mundurupu, Afluar e Caxinalar Este rio, esta terra Foram palcos de guerra Esta mata, esta gente Esse povo valente Muitas luas viveu Nesta beira de rio Esta mata Já foi pátria também Salve as nações de guerreiros Eternos herdeiros que o tempo esqueceu Olha o clamor da floresta E o cunhado de cinza Que resta na palma da mão Vamos lá! Ê, raulê, 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 raulê 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 Ê, raulê, raulê, raulê Ê, raulê, raulê, raulê Ê, raulê, raulê, raulê Ê, raulê, raulê, raulê A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Bata a palmas pra ele, bata a palmas pra ele, ele merece Bata a palmas pra ele, bata a palmas pra ele, que ele merece Bata a palmas pra ele, bata a palmas pra ele, ele merece Bata a palmas pra ele, bata a palmas pra ele Bata palmas pra eles Ele merece Vamos lá, Tim! Bata palmas pra eles Bata palmas pra eles Ele merece Bata palmas pra eles Bata palmas pra eles Bata palmas pra eles E eles E elas Merecem Viva a educação! Aplausos e muito carinho Para Toma Belo Tenho que acordar Muito cedo Pra ir trabalhar Tenho que estudar E cuidar da vida Eu duro sempre E na madrugada Tenho que me esforçar Pra não ter preguiça E levar pra casa O jantar Tenho que honrar Minha família Tenho que andar Perfumada Tenho que maquiar A minha face sofrida Eu durmo sempre Na madrugada Na madrugada Eu durmo sempre Na madrugada Tenho que subir o morro Com toda elegância Em cima do salto Talvez eu sonho Talvez eu sonhe Mas se eu for pensar No amargo da vida Tenho que andar De cabeça errada Não me deixar levar Eu durmo sempre Na madrugada Na madrugada Eu durmo sempre Na madrugada Na madrugada Eu durmo sempre Chego o final de semana Tenho que encontrar Minha gente bamba É samba, é samba, é samba É samba, é samba Sou na madrugada Eu durmo sempre Sou na madrugada Não me deixar É samba, é samba Sou na madrugada Eu durmo sempre É samba, é samba Com toda elegância Ama Ah É samba Ama No Yeah Oh Yeah 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 Oh Oh Na madrugada Na madrugada Eu sei que tudo na madrugada Eu sei que tudo na madrugada Na madrugada Tu lamelo Deus te abençoe Que Deus te proteja Caminhos abertos Tô muito feliz por realizar esse sonho Que você tá aqui Tu lamelo Muito obrigada Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Hey, hey Hey, hey Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Na madrugada Oh, oh Oh, oh Oh, oh Não mereço Não é preciso machucar Desse jeito A gente não vai mais se acertar Estou sofrendo Farei o que preciso for E eu prometo Trazer de volta esse amor Que sei, não se perdeu o amor Sei que é preciso conversar Sendo aqui que eu cuido de você Temos muito ainda o que viver Te chamo de volta ao teu lugar Te amo demais, posso até provar Nasci assim pra ter você pra mim Nada ninguém vai atrapalhar Arparam, tentaram nos separar Nasci assim pra ter você pra mim Amor Não mereço Não mereço Não é preciso machucar Desse jeito A gente não vai mais se acertar Estou sofrendo Farei o que preciso for Eu prometo Eu prometo Trazer de volta esse amor E sei, não se perdeu o amor Sei que é preciso conversar Sendo aqui que eu cuido de você Temos muito ainda o que viver Te chamo de volta ao teu lugar Te amo demais, posso até provar Nasci assim pra ter você pra mim E nada ninguém vai atrapalhar Arparam, tentaram nos separar Nasci assim pra ter você pra mim Te chamo de volta ao teu lugar Te chamo de volta ao teu lugar Te amo demais, posso até provar Nasci assim pra ter você pra mim E nada ninguém vai atrapalhar Arparam, tentaram nos separar Nasci assim pra ter você pra mim Amor Neguinho era um poeta sonhador Sonhava como alguém jamais sonhou E no anonimado ele vivia Motivando a porra da ilusão E assim como todo bom sonhador Havia uma luz em sua vida A quem ele sempre presenteou Com frases que jamais foram ouvidas Neguinho Tá ligão? Tá ligão? Tá ligão? Poeta Neguinho Poeta Neguinho Poeta Pelo mundo todo prosa Navegou num par de rosas Abusou da perfeição Quando o bem bonito transformou o mundo aflito Em amor e união Mequinho, poeta Mequinho, poeta Mequinho, poeta Mequinho, poeta Pelo mundo todo brosa Na vergonha de rosas Abusou da perfeição Tornou o bem bonito Transformou o mundo aflito Em amor e união Mequinho, poeta Mequinho, poeta Mequinho, poeta Mequinho, poeta Mequinho, poeta Foi na beira da praia que eu conversei com o mar Chorei minhas mágoas, tristeza, deixei pular Daí por diante a vida sorriu pra mim Eu vi no horizonte a força pra caminhar E agradecendo ergui minhas mãos pro céu Senti a esperança brilhando no teu olhar Caí a energia dos raios que vem do sol O vento soprou meu destino pra te encontrar E meu coração, meu coração, festejou e acalmou Meu peito, meu peito A natureza aprovou esse amor perfeito Te fei com a vida, eu cantei, cantei Só calou no ar, jurei Não deixei de te amar, ganhei viver assim Foi Deus que a emanou, avisa que esse amor não tem Mas foi, foi na beira da praia que eu conversei com o mar Chorei minhas mágoas, tristeza, deixei pular Daí por diante a vida sorriu pra mim Eu vi no horizonte a força pra caminhar E agradecendo ergui minhas mãos pro céu Senti a esperança brilhando no teu olhar Caí a energia dos raios que vem do sol O vento soprou meu destino pra te encontrar E meu coração, meu coração, festejou e acalmou Meu peito, meu peito A natureza aprovou esse amor perfeito Te fei com a vida, eu cantei Só calou no ar, jurei Não deixei de te amar, sonhei viver assim Foi Deus que a emanou, avisa que esse amor não tem Por isso eu cantei, cantei Só calou no ar, jurei Não deixei de te amar, sonhei viver assim Foi Deus que a emanou, avisa que esse amor não tem Por isso eu cantei, cantei Só calou no ar, jurei Não deixei de te amar, sonhei viver assim Foi Deus que a emanou, avisa que esse amor não tem Por isso eu cantei, cantei Só calou no ar, jurei Não deixa de te amar, sonhei viver assim Foi Deus quem mandou avisa que esse amor não tem fim Mas foi, foi, na beira da praia que eu conversei o mar Ô, Donha! Ô, Donha! Eita povo bom, cara, nossa senhora, meu Deus do céu Muita calma nessa hora Estou sofrendo te querendo, não dá mais pra controlar Essa dor que me invade, dá vontade de te amar Estou quase enlouquecendo, você não quer perdoar Sei que estou te perdendo, impossível aceitar Se te machuquei, amor Perdoa, não sentir o teu calor Magoa, volta aí pra nos ficar Na boa, nunca mais vamos brigar Na boa, se te machuquei, amor Perdoa, não sentir o teu calor Na boa, volta aí pra nos ficar Na boa, nunca mais vamos brigar Já tentei te esquecer Mas meu coração não quis Nada mais me dá prazer Só com você eu sou feliz Já tentei te esquecer Mas meu coração não quis Nada mais me dá prazer Só com você eu sou feliz Estou sofrendo te querendo Não dá mais pra controlar Essa dor que me invade, dá vontade de te amar Estou quase enlouquecendo, você não quer perdoar Sei que estou te perdendo, impossível aceitar Se te machuquei, amor Bem na boa, não sentir o teu calor Na boa, volta aí pra nos ficar Na boa, nunca mais vamos brigar Na boa, se te machuquei, amor Perdoa, não sentir o teu calor Na boa, volta aí pra nos ficar Na boa, nunca mais vamos brigar Na boa, se te machuquei, amor Já tentei te esquecer Mas meu coração não quis Nada mais me dá prazer Só com você eu sou feliz Já tentei te esquecer Já tentei te esquecer Já tentei te esquecer Mas meu coração não quis Nada mais me dá prazer Só com você eu sou feliz Aqui, onde há 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 Que deixo Ai, eu dou um jeito De sair pra te encontrar Sem ela ver Bacana De deitar na sua cama E acabar de ver sobrar Pois quem ama Não sabe suportar Para que um dia Em sua agenda Nasci bem triste Mas não tão triste Por favor, me liga Me enxergar Me enxergar Me torne na praça E eu vejo Eu tenho do céu E deixo Ai, eu dou um jeito Eu dou um jeito De sair pra te encontrar Sem ela ver Bacana De deitar na sua cama E acabar de ver sobrar Pois quem ama Não sabe suportar Não sabe suportar É 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 No nosso DVD Graças a Deus O rap é o novo partido Rap onde é o patinheiro Salve o chamba Salve o rap brasileiro Rap onde é Salve Subi o morro pra cantar É pra malandro se ligar É pra malandro se ligar E malandragem É trabalhar É pior Que a beija está dando a estuda É pior Aí Não tenho toda malichagem De Bezerra da Silva Nem no canto ref ब utan De Paulinho da Biot Sou só mais um neguinho Pelas ruas da vida Quer se divertir Fazer um som Me joga bola Rap muito Sou eu Feito homem Se eu tô pro microfone É tudo no meu nome Se eu posso imenso Se ligado o som Sou negrão Sete sangue bom aí, 20 de novembro, deduzindo é pensar na liberdade do nego, tanto tempo e do luto O nego não é marginal, não é perigo, o nego é ser humano, só quer ter amigos Antiga era o funk, agora é o rap, vem puxando o movimento como o nego de talento O nego é bonito quando está sorrindo, como o pessoal de hoje bem O nego é lindo e é por causa disso tudo, estamos aqui Se falam mal do nego, eu não tô nem aí, porque eu já brinquei muito, já falei demais O que o nego quer agora realmente é a paz, andar na rua, no maior sossego Constituir família, ter o seu emprego, como o Gandhi Otelo, João Dupulo, o Bibi King e o Bruce Raul de Souza, Miles Davis, improviso do jazz, de Xinguinha e Catola, velha guarda do Sam Luiz Melody e Milton Nascimento, dois barbas vieram metralhas com o rap e a abolição Falando do nego e de sua opinião, que os outros já viram a trilhar do sucesso A acção do bandeiro, cannei, anicef, zumba, festa da raça, comadinha, vila No ano do centenário, grande maravilha e a rainha do samba Remedida de Jesus que já partiu pra melhor Estelé, de fina luz e no futebol Temos rei Pelé, e a richard e pernas totas do perfeito balé É, sou negrão, sou negrão, sou negrão, sou negrão Luiz Luzaga era preto, era o rei do baião Jair Rodrigues se explodiu no programa da canção Então, dentro é com a bola, mais que um dom Preto quer trabalhar, não quer meter um oitão Futuro, presente, passado, realmente jogado Fizemos a história, fizemos a memória Temos nosso valor, temos nosso valor Bob Marley, voz e amor, diamante negro do gol De bicicleta, leônidas da Silva, caqui da época O mal com ex-daqui, zumbi, temos de exaltar E com o mar, esteve muito que lutar Partindo o tequim, com a sua teoria Estados Unidos, com o imenso do dia A fai, taite, um por todos, se todos for um Eu sou lá, um dedo, sem problema nenhum Sou negrão Sou negrão Sou negrão Sou negrão E nem aí, loto, uma, no Caetano e tal Rio, eléctrico, Bahia Carnaval, com Merela e Jamelão E aí, mangueira, luta marcial Jogar com a poeira Nega, mulher, metada, cara Nesse brandão, Jorrelina e Vanilar Cara, cabelo rasta, cansa a pochê Anastasia e Benedita, muito a chê Djavan E o seu som genial O rei do balanço, o mestre James Brown Também falando de maninhos que aceitam Vídeo e aqui vai o meu alô, pra DJ Utaíde Reunião da grande massa, blé Acontece aqui No verso do samba rap É intenção de ver um dia o Neco sorrindo Gilberto Gil e Tim Maia o síndico Não esquecendo de falar de Sandra Com os seus olhos coloridos Mesmo a massa balançar Sou negrão Sou negrão Sou negrão Sou negrão T.M.N. Porque todo, que todos tem medo Quatro P Se liga aí Poder é todo o povo preto Não o poder do dinheiro, não a corrupção Sim o poder do som É como um som do dinheiro E se você viajar Coisa de preto, mano Pode chegar Poder vem dançar Porque a dança começou Vai ser seu fundo de quem tal Sou negrão Esse é o recado que acabamos de mandar Pra toda raça humana Escutar e agitar Por tanto honra em sua raça Honra em sua cor Não tenha medo de falar Fale com muito amor Sou negrão Sou negrão Sou negrão Sou negrão Sou negrão Rap na roda de samba É só pra gente bamba Lá da lá do rap Em rude nesse grandão Rap na roda de samba É só pra gente bamba Samba de qualidade Rap no bom Rap na roda de samba É só pra gente bamba Seu pagode tá na área É nóis que tá Rap na roda de samba É só pra gente bamba Ela é de madureira e eu da araboa Rap na roda de samba É só pra gente bamba Só tem a agradecer toda a rapa Rap rude, que coisa boa tá na tua companhia Satisfação a minha maneira Consciência e muita energia Deus abençoe Sou negão Sou negão Sou negão Sou negão E por falar em ser feliz Agora nosso amor está perfeito Espero que prossiga desse jeito Ainda bem que resolveu ficar Não há mais nada pra nos impedir Um dó que existia foi desfeito Agora eu já posso me entregar De corpo e alma quero ser feliz A chama ainda arde no meu peito Te amar, teu bem, me faz viver Jura que vai me amar Vou amar você Estou em paz Meu bem querer Já sei que vai me amar Como amo você Te amar, meu bem Me faz viver Jura que vai me amar Juro amar você Estou em paz Meu bem querer Já sei que vai me amar Como amo você E por falar em ser feliz Agora nosso amor está perfeito Graças a Deus Espero que prossiga desse jeito Ainda bem que resolveu ficar Não há mais nada pra nos impedir O nó que existia foi desfeito Não há mais nada pra nos impedir Agora eu já posso me entregar Não há mais nada pra nos impedir Não há mais nada pra nos impedir E por falar em ser feliz E por falar em ser feliz Não há mais nada pra nos impedir Não há mais nada pra nos impedir Não há mais nada pra nos impedir O que era lindo O que era lindo se perdeu Só eu sei o quanto me doeu De nós dois Quem mais sofreu fui eu E você ignorou Foi tanto querer um mundo de ilusão Servilhar a luz na minha escuridão A felicidade da nossa paixão É só recordação, nosso amor Foi tanto querer um mundo de ilusão Servilhar a luz na minha escuridão A felicidade da nossa paixão É só recordação, nosso amor Não me lembro quanto tempo faz Não me esqueço que te amei demais Foi embora e levou minha paz Me deixando essa dor O que era lindo se perdeu Só eu sei o quanto me doeu De nós dois quem mais sofreu Fui eu e você ignorou Foi tanto querer um mundo de ilusão Nosso amor Servilhar a luz na minha escuridão Nosso amor A felicidade da nossa paixão É só recordação, nosso amor Foi tanto querer um mundo de ilusão Nosso amor Servilhar a luz na minha escuridão Nosso amor A felicidade da nossa paixão É só recordação, nosso amor 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 De repente você chega Revirando a minha vida Cheia de amor pra dar Pra falar de um sentimento Que até bem pouco tempo Você quis me bagunçar Quando eu penso estar curado Eu te vejo do meu lado Louca pra me dominar Tão fugido dos teus encantos Procurei outros carinhos Tão tentando me encontrar Eu já fiz até promessa Já busquei todas as resas Peço a Deus pra me ajudar Um remédio pro meu peito Que consiga dar um jeito De você me libertar Eu não consigo te esquecer Eu tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver supera Eu não aceito te querer Não tenho forças pra lutar Mas a vontade de te ver supera Eu não consigo te esquecer Eu tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver supera Eu não aceito te querer Não tenho forças pra lutar Mas a vontade de te ver supera De repente você chega Revirando a minha vida Cheia de amor pra dar Pra falar de um sentimento Que até bem pouco tempo Você quis me bagunçar Quando eu penso estar curado Eu te vejo do meu lado Louca pra me dominar Eu não tenho forças E dos teus encantos Procurei outros carinhos Vou tentando me encontrar Eu já fiz até promessas Já busquei todas as resas Peço a Deus pra me ajudar Um remédio pro meu peito Que consiga dar um jeito De você me libertar Eu não consigo te esquecer Eu tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver supera Eu não aceito te querer Eu não aceito te querer Não tenho forças pra lutar Mas a vontade de te ver supera Eu não consigo te esquecer Eu tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver supera Eu não aceito te querer Não tenho forças pra lutar Mas a vontade de te ver supera Mas a vontade de te ver supera Mas a vontade de te ver supera Vira e mexe teu olhar Teu olhar De repente encontra o meu Encontra o meu E querendo me encontrar Tudo faz pra disfarçar Finge até que não me percebeu Mas não dá pra enganar Enganar Teu sorriso se entregou Se entregou Te trazendo mais pra cá E eu querendo me achegar E assim a gente fez amor Calma na mão Que legal eu e você Os filhos de Dan, de Malê, de Malê Que legal eu e você A força que vem do Araqueta e de Malê Sobe o manto de Oxum Nos tambores de Alotum Que legal eu e você Os filhos de Dan, de Malê, de Malê Que legal eu e você A força que vem do Araqueta e de Malê Sobe o manto de Oxum Nos tambores de Alotum Vira e mexe nosso amor Nosso amor Acelera o coração Coração E querendo o teu sabor Vou em busca do teu mel Com a abelha procurando a flor No axé de Salvador Salvador Foi um afã de sedução De sedução E queimando de calor O meu corpo se encontrou No seu corpo numa só paixão Que legal eu e você Os filhos de Dan, de Malê, de Malê Que legal eu e você A força que vem do Araqueta e de Lê Sobe o manto de Oxum Nos tambores de Alotum Que legal eu e você Os filhos de Dan, de Malê, de Malê Que legal eu e você A força que vem do Araqueta e de Lê Sobe o manto de Oxum Nos tambores de Alotum Que legal eu e você Os filhos de Dan, de Malê, de Malê Que legal eu e você A força que vem do Araqueta e de Lê Sobe o manto de Oxum Nos tambores de Alotum Que legal eu e você Os filhos de Dan, de Malê, de Malê Que legal eu e você A força que vem do Araqueta e de Lê Sobe o manto de Oxum Nos tambores de Alotum Que legal eu e você Os filhos de Dan, de Malê, de Malê Que legal eu e você A força que vem do Araqueta e de Lê Sobe o manto de Oxum Nos tambores de Alotum A força que vem do Araqueta e de Lê Que legal eu e você A força que vem do Araqueta e de Lê Você se apropriou da nossa identidade Você nos expulsou do centro da cidade Você não publicou aquela entrevista Você não revelou que sou protagonista Só porque você tem poder Acha que vai nos convencer Estamos prontos pra valer A nossa força é o saber Só porque você tem poder Acha que vai nos convencer Estamos prontos pra valer A nossa força é o saber Ter hip-hop na comunidade Ter grafiteiro com dignidade Nosso teatro é realidade Também tem literatura Dançadeira, a sua vaidade Carpoeira, joga liberdade A bandeira, a sinceridade Salve o manto de cultura Hip-hop na comunidade Grafiteiro com dignidade O teatro é realidade Também tem literatura Dançadeira, a sua vaidade Carpoeira, joga liberdade A bandeira, a sinceridade Salve o manto de cultura Só porque você tem poder Acha que vai nos convencer Estamos prontos pra valer A nossa força é o saber Só porque você tem poder Acha que vai nos convencer Estamos prontos pra valer A nossa força é o saber Ter hip-hop na comunidade Tem hip-hop na comunidade O carfiteiro com dignidade Nosso teatro é realidade Também tem literatura Dançadeira, a sua vaidade Carpoeira, joga liberdade A bandeira, a sinceridade Salve o manto de cultura É hip-hop na comunidade O carfiteiro com dignidade O teatro é realidade Também tem literatura Dançadeira, a sua vaidade Carpoeira, joga liberdade A bandeira, a sua vaidade A bandeira, a sinceridade Salve o manto de cultura Só porque você tem poder Acha que vai nos convencer Estamos prontos pra valer A nossa força é o saber Só porque você tem poder Acha que vai nos convencer Estamos prontos pra valer A nossa força é o saber Só porque você tem poder Acha que vai nos convencer Estamos prontos pra valer A nossa força é o saber Só porque você tem poder Acha que vai nos convencer Estamos prontos pra valer A nossa força é o saber A nossa força é o saber A nossa força é o saber Se quiser me conhecer Vai lá em banheira Vou na terra que eu nasci Que é madureira Falo com muita emoção Aprendi minha lição Lá na estação primeira Se quiser me conhecer Se quiser me conhecer Vai lá em banheira Vou na terra que eu nasci Que é madureira Falo com muita emoção Aprendi minha lição Lá na estação primeira Pandeira Pandeiro, amigo, querido Gosto de tocar Enquanto chego partindo Gosto de versar O samba é prece No meu dia a dia É a minha oração Cantando samba Procuro o povo alegrar Vou combater Me mandando a tristeza pra lá E sem preconceito Com muito respeito Peço pra chegar Se quiser me conhecer Se quiser me conhecer Vai lá em banheira Vou na terra que eu nasci Que é madureira Falo com muita emoção Aprendi minha lição Lá na estação primeira Se quiser me conhecer Se quiser me conhecer Vai lá em banheira Vou na terra que eu nasci Que é madureira Falo com muita emoção Aprendi minha lição Lá na estação primeira Pandeiro amigo querido, gosto de tocar E quando chego partido, gosto de versar O samba é prece no meu dia a dia É a minha oração Cantando samba, procuro um povo alegrar Vou combatendo e mandando a tristeza pra lá E sem preconceito, com muito respeito Peço pra chegar, se quiser me conhecer Se quiser me conhecer, vai lá em banqueira Vou na terra que eu nasci, que é madureira Falo com muita emoção, aprendi minha lição Lá na estação primeira Se quiser me conhecer, se quiser me conhecer Vai lá em banqueira Vou na terra que eu nasci, que é madureira Falo com muita emoção, aprendi minha lição Lá na estação primeira É um simbiê, aê, bamburucema, aê, bamburucema 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 É um simbiê, aê, bamburucema Que se navuru, navuru, que ae, zanzan 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 Bamburu Sena Samba Quenda Mayongue Bamburu Sena Samba 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 Bamburu Sena Samba